Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Oxygen Not Included. Então eu vou continuar de onde a gente parou no último episódio e a primeira coisa que eu quero falar aqui no início do episódio é que a gente tem que controlar esse oxigênio poluído, porque eu cavei aqui no último episódio e a gente liberou um pouco de germes nessa área e o oxigênio poluído ele vai sempre multiplicar, fazer o pulmão de limo crescer. Então a gente tem que filtrar esse oxigênio poluído pelo menos aqui dentro da nossa base. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar um tile aqui, mesmo que dê uma bagunçada aqui no design da colônia por enquanto, mas é para colocar um desodorizador aqui na entrada do banheiro, porque por enquanto eu ainda não vou ter um reservatório de água poluída e o oxigênio poluído vai ficar emanando dali, então pelo menos a gente controla um pouco e a gente vai espalhar mais alguns desodorizadores por aqui para não deixar o oxigênio poluído ir para a colônia. Eu acho que eu quero colocar mais um aqui, aqui tá bom. Outra coisa que eu fiz entre o último episódio e esse foi que eu vou meio que tentar fazer com que todos os duplicantes aprendam todas as profissões, porque querendo ou não eles vão melhorando nos stats cada vez que eles vão passando em cada uma das profissões, só que eu vou controlar quem faz o que através aqui das prioridades, então eu dei uma mudada nas prioridades de quase todo mundo e para resumir basicamente quem tem essas duas setinhas para cima, está fazendo a tarefa que ele mais gosta ou que eu acho que seja prioridade para ele. Então o Atila é um encanador, ele tem duas setinhas para cima para limpar, ele também tem duas setinhas para cima para operar, porque eu gosto de deixar uma pessoa operando em cada um dos turnos aqui, então o Atila é o cara que opera aqui na rotina padrão e tem outras pessoas operando ali em outras rotinas, por isso que tem mais de um operador. Mas dessa forma eu consigo alternar quem treina o que nessa tela de trabalhos, sem que eles mudem muito as atividades que eles estão fazendo, porque se eu coloco para priorizar de acordo com o trabalho, quando eu mudar ele para outra profissão, isso aqui não vai mais valer e aí pode alterar todas as prioridades. Então eu deixo o que eu considero a profissão como duas setinhas, porque se eu colocar o Atila como, sei lá, pesquisador, ele vai continuar com duas setinhas aqui, ele vai continuar priorizando limpeza em cima da pesquisa, já que a pesquisa para ele é neutra. Pelo menos eu acho que é assim que funciona, já tive outros comentários nas séries passadas falando sobre isso e eu tenho testado mais ou menos esse esquema em outras colônias que eu tenho jogado em off e tem funcionado. Mas aí qualquer coisa a gente vai ajustando as prioridades aqui, conforme a gente, sei lá, estiver faltando alguma coisa. Se as coisas não estiverem sendo construídas ou se os recursos não estiverem sendo entregues, a gente vai ajustando com o passar do tempo. Deixa eu colocar a prioridade 7 aqui para a gente começar o episódio. Uma coisa que eu quero fazer para esse episódio é expandir ainda mais essa fazenda, fazer mais um andar aqui embaixo, porque a gente vai precisar de bastante comida. Então eu vou mover essas caixas de refeição aqui para o lado. E a gente vai fazer aqui mais uma linha de fazenda. Eu vi que uma pesquisa ficou pronta, mas ainda tem pesquisa na fila, né? Tem oxigênio poluído agarrado aqui. Vamos aumentar a prioridade dos filtros que eu fiz para 8, porque eu não quero que falte areia nesses filtros de jeito nenhum. Temos mais um duplicante aqui, vamos ver. É, nenhum deles tem aprendizado. Bolhas tem 4 de atlético, mas é roncador, então não. Estômago sem fundo também, bom, não é tão ruim quanto os duplicantes que têm aspirador de ar. Mas também é meio chato. E o Fenix é aspirador de ar, eu realmente não gosto. Então vamos esperar a próxima leva. A gente está cavando aqui para chegar no nosso primeiro bioma frio. Se tiver um termo nullifier aqui, a gente vai poder produzir oxigênio aqui. A gente tem um reservatório de água bem perto. E outra coisa que eu quero tentar fazer neste episódio também é... Ups, deixa eu colocar a comida aqui. Faltou deixar em prioridade 8. Outra coisa que eu quero começar a fazer neste episódio é começar a criar o... A pecuária das hatches, né? Das múlcuras. Porque... Nesse último upgrade mudou bastante o uso do carvão. E agora o carvão é muito mais necessário do que antes. A gente tem 22 toneladas aqui, mas... Mesmo assim eu quero que a colônia produza alguma coisa. Então eu pensei em colocar... A produção de carvão aqui. Eu coloquei também... Esses dois blocos aqui marcados no mapa. Porque... Eu quero que a colônia venha até aqui. Então... Daqui de onde eu mandei cavar até o final vai ser um grande andar único. Maior do que o andar central, né? Porque aqui tem... Era 27? É, 25 interno mais as duas portas. Exato. 27 de comprimento. Só que aqui eu quero que tenha mais tipo 34, 35, por aí. Então vai ser um grande andar aqui. Então vai dar pra fazer... A pecuária da múlcura... Completa aqui. E ainda vai sobrar um pouco de espaço pro lado. E é exatamente isso que... Eu planejo fazer nessa área. Aqui a gente vai liberar um pouco de hidrogênio dentro da colônia, mas... Não tem germes nesse hidrogênio. E esse hidrogênio eventualmente vai subir pra cá. Então vai meio que sair da base automaticamente. Não vai gerar problema pra gente. Uma coisa que eu quero mudar aqui é... Colocar... Um pouco desses blocos permeáveis. Pra gente... Controlar melhor... O ar na nossa colônia. Eu não vou colocar aqui porque eu não quero... Estimular que o oxigênio poluído suba. E ele pode acabar passando por aqui. Se bem que se eu colocar embaixo do desodorizador... O desodorizador vai pegar o oxigênio poluído. Pra cá a gente pode fazer o mesmo. Mas só um bloco aqui. Não acho que vale a pena colocar outro aqui por enquanto. É muito curto esse chão. Esse espaço. Aqui tem cloro. E cloro é um problema. Um problema grande. Vamos cavar aqui. Porque eu esqueci de mandar eles cavarem. Isso aqui tudo é oxigênio poluído? Ou tem cloro também? Fez uma bagunça. Já vou verificar. É porque o Atila tá limpando os banheiros lá. Uma coisa que eu preciso fazer também... É da mesma forma que eu coloquei um operador em cada turno... Eu tenho que colocar alguém pra limpar em cada turno também. Porque aí não corre o risco do banheiro entupir igual tá aqui. Então Darcy, Jean, Thales ou Redan. Um de vocês vai ter que limpar. Darcy tem... 4 de habilidade. Eu acho que pode ser ele. Então a gente vai... Aumentar a prioridade. Ele deve... Trabalhar na limpeza também. Aliás, não... Não necessariamente ele vai trabalhar na limpeza, né? Mas ele vai priorizar a limpeza. Ele tá aqui limpando o chão por enquanto. Tem mais gente fazendo bagunça. Porque... O banheiro aqui não tem... Ninguém vindo limpar aqui. Mas o Darcy tá lá. Então eu espero que com duas pessoas limpando... A gente estabilize essa situação. Tem mais água poluída em algum lugar? Não estou vendo. Eu acho que não, né? Ok. Vamos começar a construção aqui. Ok. Até aqui no final. Eu posso fazer aqui em cima também de uma vez. Vai liberar um pouco de hidrogênio. Mas como a gente já viu... Não vai fazer muita diferença. Esse bloco aqui tava como rocha ígnea. Deixa eu colocar como granito. E agora tem bastante coisa pros duplicantes fazerem. A gente pode dar uma acelerada no jogo. E eu tô vendo que faltou aqui a gente colocar... A decoração na nossa enfermaria, né? Tela de pintura de granito também. Cloro. É, eu esqueci de ver na última... No último episódio da onde a gente liberou esse cloro. Porque geralmente eu tomo cuidado com isso pra não sair liberando o cloro. Eu acho que foi daqui, mas eu não tenho certeza. Pode ter vazado um pouquinho daqui também. E aí ele... Ele vai caindo. Porque o cloro fica abaixo do oxigênio. Então é possível. Aqui a gente já pode colocar uns blocos permeáveis ao ar. Duplicantes são construídos aqui como se não houvesse amanhã. Muito bom. Estrutura sem materiais. Ah, é o bloco de horta. Que a gente precisa cavar um pouco mais de limo. Aqui a gente ainda não abriu. Então sem problemas. Pra cavar esse limo aí, eu acho que eu vou fazer... O próximo andar aqui. Porque aí a gente vai acabar cavando esse pouquinho de limo. Aqui tem bastante água poluída, mas a gente pode fazer de uma forma que ela desça. E depois a gente fecha aqui pra não... Pro oxigênio poluído não ficar vazando pra colônia. Eu tenho que dar uma desligada nesse... Em pelo menos um dos desoxigenadores. Pra gente passar um tempo produzindo menos oxigênio do que a gente consome. E... Fazer o gás carbônico subir aqui junto com o cloro. Porque aí ele vai tirar o cloro aqui das plantas. Não sei se vai dar certo, mas... É uma opção. Célula eletrolítica. A gente ainda não tem muitas sementes de esporos. Vamos cavar com cuidado esse limo aqui. Como é que estamos de germes? Mil... Mil... Assim... Laguei. Eu ia dizer que mil, dois mil... Até cinco mil não é uma quantidade de germes muito grande. Então não tem problema. E esse limo aqui continua com bastante germes. Mas os duplicantes pegam o limo e colocam direto no... No cogumelo. E aí meio que os germes somem. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa área de baixo da nossa colônia. Porque... Tem bastante germes ali. E os germes não morrem no... No gás carbônico. Eu vou pegar a pecuária aqui pra gente... Começar a nossa fazenda de hatch. Aqui a gente tem que fechar. Só espero que nenhum duplicante resolva pular aqui embaixo e fique preso. Temos mais um duplicante aqui pra escolher. Menos três de força, mas tem aprendizado e interesse em pecuária. Então Nayane é uma boa candidata. Eu acho que ela é a melhor candidata. Venha Nayane. Eu já vou colocar ela pra treinar primeiro a agricultura. Porque depois ela vem pra cá. Pra pecuária junto com o Victor. Que também já tá aqui. E aí a gente coloca Nayane como pecuária. Pode colocar ela como agricultura se tiver sobrando. Eu acho que eu não preciso mudar mais nada por enquanto. Falta só colocar ela na... Na agenda certa. Eu vou ter que criar uma nova. Ah, por falar nisso... Um de vocês comentaram que eu deveria não usar o horário de banho. Porque os duplicantes conseguem tomar banho no horário do intervalo. Então eu tenho que colocar mais um de intervalo ao invés de... De colocar o de banho. Então deixa eu arrumar isso de uma vez. E o horário de intervalo aumenta a moral dos duplicantes. Então vale mais a pena. Opa, aqui eu tenho que mudar tudo ainda. Tem que ficar diferente das outras rotinas. Pronto. Agora tá certo. E a Nayane vem pra cá. Temos cama pra ela? Ainda temos. Porque a gente tem 12 camas. A gente só tem 10 espaços aqui. 10 mesas de jantar. Então por enquanto... Ou eu expando isso aqui um pouco. Ou eu crio uma outra sala dessa. Ou então alguém vai comer em pé. Maldito cloro no meio da colônia. Bom, agora que a gente terminou esse andar aqui. A gente pode... Eu ainda não tenho as pesquisas. Mas a gente pode marcar o tamanho. Eu não lembro qual era o máximo da... Do estábulo. 96. 96... 24 tiles de distância, né? Porque 4 vezes 24 dá 96. Aqui tem 10. Mais 10. Então vai ficar bem aqui a porta. Eu já vou adiantar e colocar mais duas aqui. Pra gente separar uma área da outra. Colocar pra armazenar o abissalito. Se a gente cavar. Metal refinado também. Eu não quero armazenar nada orgânico. Porque pode acontecer dos duplicantes pegarem... O limo cheio de germes e colocar aqui. E eu não quero isso. Nenhum ovo de criatura também. E todas as sementes podem... Ser armazenadas. Como é que estamos de decoração aqui? A gente pode dar uma decorada... Nesses dois andares. E aqui na nossa área nova que a gente construiu. Então vamos ver mais granito. Vai levar um tempo aqui... Para os duplicantes terminarem isso tudo. Ops. Aqui eu fiz errado. Cancela esse. Porque futuramente pode entrar uma porta aqui. Eu não quero... Uma moldura ali. Mesma coisa desse lado. Estamos ficando com pouco granito. Não vou colocar muitos aqui por enquanto. Porque eu ainda não sei aonde vai entrar... Os itens aqui da pecuária. Por falar nisso, a pesquisa lá ficou pronta. Eu não sei se tem mais alguma coisa realmente importante... Que a gente precise aqui com urgência. Talvez os exosuites. E um bloco adiabático. Vamos para o bloco adiabático primeiro. Enquanto a gente está trabalhando no interior da colônia... A gente não precisa... Ruxar os exosuites ainda. O hidrogênio veio para cá. Ele nem... Nem subiu tanto para cá. E aqui tem outro bioma frio com... Um geyser. Deixa eu só marcar assim mais ou menos. Porque aí é mais fácil de ver... Conforme o jogo progride, né? Para cá não tem nenhum geyser. Tem um pouco de carvão aqui. Tem um pouco de algas aqui. Como é que se chama de algas? 6 toneladas. O limo ainda tem 44 quilos. Então a gente pode vir aqui e... Cavar mais um ou dois tiles desses. Como é que se chama de germes aqui? Caramba, tem bastante germes aqui no ar. Uma forma da gente tentar matar os germes que estão vindo daqui... Já que eu estou cavando o limo daqui... É criar uma barreira térmica. Porque os germes eles morrem... Abaixo de 10 graus Celsius. Então se eu colocar umas duas plantas do frio nessa região... Todos os germes que tentarem atravessar a planta do frio vão meio que morrer. E aí a gente só vai ficar com a quantidade de germes que a gente já tem dentro da colônia. Que por enquanto é ok. Deixa eu ver a imunidade do povo. Tá vendo? 2 mil germes... Dentro do Atila. O sistema imunológico aguenta de boa. Mas a gente não cavou aqui ainda. Escavação inacessível? Ah, é porque eu tirei a plataforma daqui, né? Acerto. Bom, vamos colocar aqui o equipamento das hatches. Então eu preciso de um alimentador de criaturas. Na verdade eu vou colocar... Eu acho que vai ser mais fácil se eu colocar 3. Porque aí eu separo por tipo de múcura. Múcura de pedra, múcura suave, coisas assim. Ponto de soltura de criatura. Pode ser aqui. E a estação de beleza pet. Vamos colocar duas esculturas aqui. O andar de baixo aqui está pronto. Eu não sei se... Bom, a gente pode continuar plantando mais ranga árvore. Enquanto a gente não tem semente. O problema das sementes dos cogumelos negros é que... Eu tenho que de fato entrar num local onde tem muitos germes. Então não é fácil, por exemplo, vir aqui e pegar o cogumelo. Porque tem dióxido de carbono com poucos germes. Mas quando eu cavar e abrir aqui. A quantidade de germes nesse lugar vai aumentar bastante. E eu não vejo nenhum outro local muito simples de pegar o cogumelo. Aqui é a mesma coisa. Na hora que eu cavar. A quantidade de germes pode aumentar. Então, por enquanto a gente vai se contentar com os nossos cogumelos que já estão aqui. Se eles derem semente, ótimo. Se não, a gente espera. A pesquisa agora a gente pode colocar os exosuites. E vamos ver se a gente consegue mais um duplicante. Não tem nenhum traço ruim aqui que eu queira evitar. Túlio tem mais dois de aprendizado. Mais menos cinco de atlético. Ele se move na metade da velocidade dos outros duplicantes. Isso não é muito bom. E eu acho que eu já tenho um duplicante com menos cinco de atlético. Eu não quero ter outro. Ariel tem um de aprendizado. Pesquisa e operar. Né. Interesse em construir. A gente tem duplicantes com interesse em construir. Só o Atila, mas ele é encanador. Por falar nisso, o Renan pode subir pra cá. Né. A gente pode pegar um duplicante com interesse em construir. Por que não? Só que ele não tem aprendizado. Então o Ariel seria a melhor escolha aqui. Mas os interesses não são lá muito bons. Eu vou rejeitar todo mundo por enquanto. E vamos copiar aqui. Pra plantar mais hangarvore. Pelo menos na metade. E aí eu deixo copiado pra plantar cogumelo negro na outra metade. Caso a gente consiga alguma semente. Como é que estamos de água? Acabando. A gente vai ter que vir pra cá. Ou tem essa aqui de cima. Eu acho que eu prefiro pegar de cima primeiro. Como eu falei, acho que no primeiro episódio ou no segundo. Eu prefiro construir a colônia pra cima. Porque geralmente pra baixo tem gás carbônico. Então pegar a água de cima. Vai fazer com que a gente use essa água primeiro. E depois eu consiga continuar subindo a colônia aqui. O gás carbônico começou a subir um pouco. Mas eu acho que eu vou ter que colocar uma bomba aqui. Pra bombear esse cloro pra fora. Porque o cloro continua aqui. E o cloro vai atrapalhar bastante o crescimento dos combustíveis. Cogumelos no futuro, né? Porque por enquanto não é cogumelo. Mas um dia vai ser. Bom, por enquanto vamos simplesmente. Fechar os andares assim. E colocar escotilha manual. Porque eu não quero oxigênio voltando aqui pra dentro. E nem gás carbônico saindo. E aí quando tiver tudo pronto. A gente pode voltar e. Religar o nosso desoxigenador de almas. Como é que estamos aqui? Aparentemente tudo pronto. Vamos autolaçar o acidente. Eu vou deixar com o máximo de oito criaturas. Porque eu acho que. Oito criaturas. Mantém todas as múlcuras felizes. Acima disso. Eu acho que dá problema. Nossa, eu selecionei tudo aqui. Pera aí. Não. Hum. A gente pode dar rocha sedimentar. Pra aumentar a chance das múlcuras produzirem. Ovo de pedra. E aí a gente pode alimentar a múlcura de pedra com rocha ígnea. Que é uma coisa que tem muito no mapa. Então essa é uma opção. Ou então a gente pode colocar. Terra. Porque aí a gente vai ter a múlcura anciã. Eu acho que por enquanto eu vou deixar. A opção da rocha sedimentar. Como é que a gente está de rocha sedimentar? Só uma tonelada. É, porque rocha sedimentar a gente encontra no bioma verde. Só que eu ainda não cavei muito o bioma verde. Ah. Ah, vamos de areia então por enquanto. Só aumentar a prioridade. E por enquanto os três. Alimentador de criatura pode ser de areia mesmo. Sem problemas. Fez uma bagunça. Caramba, o banheiro está dando problema de novo. Ah, as rotinas estão certas. Quatro duplicantes por rotina. Só que o pessoal não está indo no banheiro. É, na verdade o banheiro estava sendo... Estava fora de... De uso aqui, né? Talvez eu tenha que colocar mais gente para limpar. Ou talvez até mais banheiros. Está faltando água, mas é porque a gente está construindo aqui ainda. E por que eu tenho sete duplicantes ociosos? E ninguém constrói lá em cima. Será que isso é um bug? Está todo mundo ocioso. Vamos arrastar um duplicante para cá. É, realmente não está... Não era para dar inacessível aqui. Porque com um bloco de distância... Eles conseguem cavar. Mas de qualquer maneira, eles estão ociosos. Porque a gente construiu meio que tudo o que eu queria construir nesse episódio. Então a gente fez aqui o primeiro andar... Para as múrguras. E aumentou aqui a nossa fazenda. Então eu acho que... Por esse episódio vai ser só isso. Mas futuramente... Talvez no próximo... Eu construa já o segundo andar aqui embaixo. Para a gente ter dois andares de múcura. Mas isso vai ficar realmente para o próximo episódio. Então muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.